Pessoal, tá frio aqui do Japão, tá no verão, mas tá aqui no inverno. Agora eu, já dançamos bastante. Pessoal, me chamo Felipe. E eu me chamo Kelly. Nós somos o canal de Brava Japão e estamos em uma parceria com a família Chico Abelha. Espero que gostem do vídeo. Somos soldadores aqui. Mostramos o quê? Interior, praia, rio, pescaria e outra coisa. Amamos a natureza e o interior. E o Brasil não sai da onde? Nosso coração. Muito obrigado. A Chico Abelha e a todos. Gratidão, pessoal. Segue o vídeo. Espero que gostem. Conhecendo um pouco de um camping aqui no Japão. Vamos entrevistar o nosso amigo, Sr. Kono. Trouxemos pra ir de presente erva-cidreira pra ele plantar. E os alhos que nós plantamos na nossa casa. Alho gigante. Olha o tamanho do alho. Vamos parar aí nas montanhas. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Está no chisuzio. A gente está tomando para toda manhã. A gente trouxe erva, tigreira e alho elefante para ele. Vamos ver o que está aí. Aqui ele vai dar o alho para ele. A gente está explicando que ele comprou mais uma região. Ele está explicando que ele comprou mais uma região. E vai ser um novo café. Para os peregrinos ficarem, porque é uma caminhada nas quatro ilhas de Shikoku. Aí eles vêm andando na rua. A gente trouxe um presente. É um presente mesmo. É um presente mesmo. É um presente mesmo. É um presente mesmo. Mas é um presente mesmo. Pessoal, esse aqui é o alho que a gente planta. Todo mundo no Brasil quer uma alho deles. Mas não tem como mandar para o Brasil. É para pessoas do Japão. E tem como mandar para o Brasil. 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 Agora ele mostra para o pessoal. Ele vai fazer um dormitório para eles aqui. E aqui um café. Além desse camping que ele gosta de investir. É um senhor muito inteligente. Vamos ver mais um pouco sobre a vida dele. Aqui é um restaurante. As pessoas vêm aqui. Dormem. O preço da diária é 3 mil ienes. Bem barato. Incluído o café da manhã. Um lugar. Um paradisico mesmo. Aqui são pessoas famosas no Japão. Que vêm visitar ele aqui. Eu gosto dessa casa na árvore aqui. Ele faz pizza. Vamos tomar um café da manhã. E depois vamos lá. A gente está procurando ele no Instagram. É. Vamos mostrar o novo local que ele comou. Agora ele comprou, né? O outro local está com atenção. Os peregrinos. Aí mês 5, mês 6 sai vagalume. Muita gente dos Estados Unidos. Muita gente dos Estados Unidos. É. É. Vem da Itália e vem da Alemanha. Espanha. 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 Quando você gostaria de ir ao Yamagura? 20 anos atrás. Eu perguntei, há quantos anos atrás ele começou a ter a vontade de morar nas montanhas há 20 anos atrás. De como fazer isso? Eui em uma empresa em uma empresa de 30 anos. Eu estou aqui pra 20 anos. Eu estou aqui para a casa de 1 anos, porque não tem que fazer algo. Quando nossa empresa estava de 30 anos no marco. Mas é tão fechado que era dentro de 0,8 mil. Há um cento de pedaços, em um lugar grande. Mas não há nada em cima do rádio. Então, eu comprei, comprei, e o dinheiro foi muito fechado. Ele falou que trabalhou há 30 anos em uma empresa que faz casas artesanais de madeira. Aí, depois disso, veio o Tenen. Aí veio a aposentadoria. Ele tinha um filho, né? Ele passou a empresa para o nome do filho. Aí ele pensou, acho que eu vou comprar um terreno. Aí ele comprou esse terreno aqui, e começou aqui do nada, né? Nenhumana kata. De,それから? Então, eu comprei, e achamos que eu vou comprar um pouco. Então, eu comprei, e achamos que eu vou comprar um terreno. Então, eu comprei, e achamos que eu vou comprar um terreno aqui. Aqui dentro, né? Aí, de começo ele fez esse aqui, né? Onde é o escritório principal. Onde ele serve as comidas aqui para os hospedos. E? Aí ele criou uma organização, o NPO, né? É, como fala, voluntários, né? É, tipo, como fala, voluntários, né? Para educar as crianças aqui no NPO. Yamagurashi, né? Para ter essa, como fala, Filipe? Essa experiência de morar no mapa. É. E? 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 Aí só tinha isso e ele achava um pouco, né, para muitas crianças, ele começou a fazer as casas, né. Tem bastante casas ali atrás que também a gente vai mostrar. Né? Só que era difícil, então ele fez uma barbequeira. Aí ficou pouco, mas foi aumentando, gente. Ele fora é cheio de coisas. Aí ele fez churrasqueira, até o kamado moro, né. Um pizza no kamado. Ele tem um forno de pizza que ele... Ele aqui mesmo fez. Tem um parque ali, muito lindo. Isso é, né. Aqui, eu vim 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 aqui. Aí, aos poucos, ele viu que as crianças estavam precisando e ele foi colocando ali no pátio aqui em volta. Mas é gigante. Aí foi aumentando. Aí foi aumentando. Então, ele falou, né, pra fazer pizza, ele faz pizza, e de orimund, né. E culinária também. Aí ele cozinha bem pra caramba. É muito gostoso, comida dele. Vocês vão ver. E aí Então, aqui no lugar é No lugar é um Arorada é uma boa Aqui está uma boa Lá vai ser um exemplo Aqui está um período de 700 metros Com licença da área Pues só não é um lugar É um lugar E depois do dia E depois que o dia do dia mais é um lugar E depois que eu tô aqui Muita é uma boa Ahoradas é uma boa Luz. Queiro de prima Queiro de quando Então, e depois de a ver E depois de ver E depois que eu dou E depois de ver Aqui tem as três estações que dá pra aproveitar, no verão é fresquinho, no outono tem as folhas coloridas, e no inverno tem a neve, dá pra aproveitar as três estações. Ele tem sempre, como eu falo, os clientes dele, em domingo assim ele abre aqui pra fazer Diori, deixa eu ver, Diori Omei, é pra ele cozinhar né, aí ele vem conversar, conversar com as pessoas, ele gosta muito. Ele falou que aqui é bom porque pode fazer o que quiser né, tem gente aqui pra cantar aqui, aqui dentro, só tomou, pra fazer live né, de músicas, também pra acampar né, um grupo grande de pessoas vêm aqui, e por isso que é muito procurado aqui né, porque você tem privacidade, porque os campos aqui no Japão é muito fechado, muito privativo, cheio de regras aqui. é bem livre. É bem livre. Muito assim, por favor! Agora, os artistas nos nossosilleurs, né? O Japão também, os mensagens foram abertas, dois anos, 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 Inglaterra e outro anos... Tem o problema do Covid, né? Mas tem bastante gente da Alemanha, Espanha, Estados Unidos... German. German? German. Dois? Dois? Alemanha. Tem bastante gente que vem aqui. Porque tem... Ah, no Yamagaro, né? É, Tsurugi-san e Ia-no-Kazurabashi, que é um local de visitante, é um local de visitante. Aqui fica numa estrada, que é o caminho dos pontos turísticos, que é o Monte Tsurugi, que é uma montanha que é muito visitada, né? Para quem gosta de escalar a montanha, tem uma trilha, né? Tem um... Como fala? Monoreiro? Como é que fala isso? É o lift? Um lift, ó. É um lift, né? É um carrinho que sobe até um ponto e dali é uma hora de caminhada até lá em cima. Mas é muito famoso no mundo inteiro. Minagai Kokan, né? Pessoas do exterior vêm aqui, né? Faz dias de uma ponte famosa que tem no nosso canal, que ela é feita toda de cipó, que fala Iwa, né? Kazurabashi, né? Ia-no-Kazurabashi. Iwa-no-Kazurabashi, que é um lugar muito lindo aqui também. Então é bom, sejam todos bem-vindos aqui se quiserem visitar o Japão para vir aqui. Porque ele adora pessoas de fora também. o Brasil estão em torno. E você também precisa estar meio barulhado? Eu ao AHU pra vocês International. É bem vocês que é, né? É ótimo gente, né? e se ir a sear. Quasei, queriai. Tá bom? Então, ele tá falando, pode vir, por favor, venha que aqui o ar é limpo, a montanha é bonita, a água também, o pessoal é assim, é como eu falo. Ninguém é tatacai. É, o coração é bonito. É bonito. E é pessoa simples. É tipo Chico Abelha, ele. E parece um pouco Chico Abelha, né? É, ele tem feita no Chico Abelha. Ele é bem estudado, bem inteligente, mas ele é simples ao mesmo tempo. Só que, né? Ah, coca no tomarum é安i. Um parco de, é, 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 pra ficar aqui na cabana, é 3 mil ienes com... 4 mil. 4 mil ienes. Com a cabana, na cabana, é, 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 4 mil ienes, com café da manhã, aí se você quiser a parte, aí tem que pagar, né? Mas, é muito caro, no, no nível do Japão, de preços de Kiyon Pujo. É muito barato aqui, muito mesmo, em R$100,00, sugo ya sui. Então venham, eu vou colocar o link ali, aí o Chico coloca aí pra vocês, vocês verem mais. Até parece o parente do Chico, bem parecido dos dois. Aqui parece o Chotokai gaia, não entende? Ah, sim. Parece um pouco no exterior, não no Japão. É. É. E? No Japão, em Tokio, Osaka, Kyoto, etc. Existem tantos lugares naturais. É. Estão escolhendo esse lugar. É que muitas pessoas no Japão só vê, tipo, templos ou prédios, mas no Japão tem esses lugares, assim, bonitos. Como montanha, natureza. Aqui dá pra fazer camping. Isso tem no Japão todo, né? Aqui, em outras regiões, mas poucas pessoas conhecem. É isso que ele falou, mas venham conhecer. Então tá. Porto. O que? Em portugal pro para ruído? Tem em portugal? Na PAULIA. Em portugal para ruído. Eu queria falar portugal quando o portugal que você encontra. Ele é umda cultivate... Então, se eu puder, eu quero que venha pessoas do exterior para visitá-los, e vocês aprenderem um pouco da cultura dele Um pouco da cultura do Japão E ele aprender um pouco da cultura de vocês É claro que Portugal e o Japão, Marco Polo, foi para o Japão, e me ensinou muitas coisas do país Então, o tempo da guerra, o Marco Polo veio aqui para o Japão Então, aqui tem muitas raízes do... Como o Doitsu no Arearo, deixou o Doitsu Ah, é o Nárto, né? A Nárto Sim Na cidade de Nárto tem uma ligação com a Alemanha Pergunta para ele porquê, Cle, né? Isso é a censo do Tokidijo Sim, sim, sim Doiton, doiton, no Horel no isto, que, com o doiton, com os japoneses, com o doiton, com os japoneses E, com o doiton, com o doiton, com o doiton e com o doiton, com a baseball, com o doiton No tempo de guerra eles vieram para cá e foram bem recebidos e eles também ensinaram Beethoven a tocar o Beethoven, então são bem próximos a Alemanha e o Japão e o Japão aqui, Tokushima, Tokushima que é Naruto. Na Alemanha, aqui no Japão. Muito legal. Português não tem que falar em português? Português não tem que falar em português. 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 Ele falou para todo mundo ser feliz sem guerra, porque a guerra já teve no Japão, então aqui é só o país. обz STIS. Foró que ele Landesbret heh por Deus de Janeiro, acontece�� %.... Sim, a abuse daибora em português anda? Es800 km na Aspac molecada eounterostatismo. É O marco dia 20 mil before que até Saturno gazetmanN 말을 o Trump. O marco país, né? Mas então eles são trop sonhos. Mas que formem roupa do Japão. E, por exemplo, o Putin e o Xi Jinping dizem que todos não podem viver sempre. Então, se a guerra e o seu território aumenta, isso não é um problema. Todos se relacionam bem. Isso é a função da Rússia, da China, da América do Sul. E agora? É tipo assim, para a pessoa ficar... E para o Japão, ele teve uma experiência de guerra que nenhum outro país teve, que é a bomba atômica. E com isso eles aprenderam a não querer guerra, igual agora está tendo guerra só por interesse financeiro. E não façam isso, vivam em paz. Ai, né? Nakayoko, né? Todos os mundos se dando bem, sem guerra. O amor é mais importante. Uou, Isuzu. E, no sé, no sé, no sé. E, no sé, no sé, no sé. Oano-san, onde você disse a guerra? Eu, no sé, no sé. Eu, no sé, no sé. Onde você disse a guerra? Ah, bom. E, onde você disse a guerra? A Tuximã. A guerra de guerra não estava em paz. Não, no sé, no sé. A guerra não estava em paz. A guerra não estava em paz, né? Sim. E, nela, ele já era assim. E ele? A guerra não estava em paz. E, naja, ele já era assim. Então, no sé, nem se tem de comer. A guerra não estava em paz. Então, eu vou comer o moinho, eu vou comer o moinho. E, no sé. E, no sé. E, no sé, eu vou comer bem, né? Então, o moinho, por exemplo, é um, molinho. Ele é pouco alimento, ele comia yame, amaimu, batata doce, suíto poteto, batata doce e futunaimu. Batata doce, a minha avó também, ela não suportava comer batata, na guerra era só batata. A minha avó também, a minha avó também, ela não suportava comer batata, na guerra era só batata. A minha avó também, a minha avó também, ela não suportava, ela não suportava, ela não suportava, ela não suportava, ela não suportava. Mesmo que depois da guerra, o Japão foi guerreiro e conseguiu se levantar. Mesmo que a gente trabalha, passando por vários anos comendo batata, Isso, mas, não tinha tasted muito tanto, né? Não tivemos muito tempo, né, ou seja. Então, dez anos atrás, qual é a gente, né? Ah, em 5 anos atrás, em 10 anos, e até em 10 anos,まだ, eugio. É, 10 anos atrás, eu tinha mais de adolescência. Ué, minha avó também, né? Eu sou do homem, em 7 anos atrás. E hoje, com não sei a gente, nunca sei a gente. Bem, agora temos para o Brasil para as estompas, então, em volta, porque aqui não é muito feliz. E nada, né? De? Não, não sei mais, né? Então, também, né, 10 anos, eu era quando a guerra terminou. Um. Então, por exemplo, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos, as Estados Unidos com aliança, os Estados Unidos com artık, voltaram ao Estado. Um, um. Mas depois que aconteceu uma guerra, veio os americanos, e eles ajudaram os japoneses. O mas na meia dos americanos, é isto. No certo dia, assim, Depois da guerra, eles destruíram os Estados Unidos, mas eles foram justo o suficiente para vir aqui e ajudar os japoneses até eles se levantarem, por isso que até hoje eles são amigos, né? Como seus amigos, eles têm algum tipo de familia, né? Agora eles estão tão bem no seu trabalho Agora eles estão tão bem no seu trabalho Como quando eles estão no seu trabalho, os japoneses são muito apoiam O Japão falou que o Japão, depois disso, que ele começou a... a subir, ele ajudou muito a Coreia e a China, né? Ele queria que a Coreia e a China também não esquecessem isso que, de vez em quando, tem news de categoria, né, de vez em quando, que tem, né, que entrar em guerra com o Japão, eles não acham certo, porque também teve épocas que o Japão ajudou os dois países. Isso. Né? Não é chimpasso, né? 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 Namaia em japonês significa um nome. É um pouco parecido com o português, né? Namaia. Agora vamos mostrá-la fora o camping, a casa na árvore. Se quiserem mais histórias assim peçem um pro Chico Abele. Ouais? Tchau pessoal. Tchau pessoal, um abraço o Teiditmo. Um abraço à, a família, à Chico Abele. Konosan! Um abraço para a família Chico Abelha. Ok, ok. Acabamos a entrevista com o Sr. Kono. Agora vou mostrar para vocês. A gente gosta de estrangeiros. Olha só, pessoal. Olha, Chico Abelha fez isso aqui sozinho. Na verdade, isso aqui é para as pessoas. Cada pessoa que quiser fazer a sua própria comida, uma carne assada ou uma pizza, alguma coisa assim, pode vir aqui e fazer sem problema nenhum. Como tem famílias que vêm aqui com criança, tem essa área aqui, um parquinho, um mini parque. Balanço. Meu Deus, como eu lembro do tempo de criança, essas cordinhas aqui. Isso aqui é a criançada. Vai gostar, hein. Olha esse balanço que legal. Chico Abelha, se um dia você vier no Japão, vou trazer você para conhecer o Kono-san, o Sr. Kono. e conhecer também esse lugar incrível. Olha as montanhas aqui. Nós estamos bem alto nas montanhas. Todo templo tem um desse aqui. E nessa mensagem que mede a ave, quem não está em paz, o segundo caso de Kono-san, simbólico simbólico um e agora o atiça quando morreu cedo a palavra nivão de milhão e ele vai vir para nós ou ele mandou fazer esse essa escultura aqui nesse grande que significa que a minha filha que a pessoa é como foi no imi news emita no seu quando mora na ilha de show eu vi na televisão japonesa que tem um significado que as crianças não podem subir aqui que é perigoso é a área onde as crianças brincam faz um pedido faz um pedido ele quer comprar o camping do Kono-san eu quero comprar o outro camping do Kono-san 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes e o primeiro aqui ó esse aqui tem no Brasil também né gente o balancinho aqui ele vai continuar com a entrevista que ela fala melhor que eu japonês que é é hum e aí é hum é o eu falei que ele tem um coração de criança ainda e e aí e aí e aí e quando o branco me tá com o nosso a nobrou e aí 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 não sai? não sai? não sai? não sai? não sai? não sai? 77 anos ele tem. 77 anos ele tem. 77 anos ele tem. 77 anos ele tem. ele não tem uma namorada pessoal. ele tá falando que não tem namorada. ele quer uma namorada. é pra gente apresentar uma namorada pra ele. ele pediu pra Kelly apresentar. vamos seguindo. vai Kelly. é perguntando. tá falando que ela tem medo. tá velha nada. eu tô falando que tá tudo bem. é aqui é um lugar legal. esse aqui é da castanha. o Konosan parece com chico abelha. é a versão do chico abelha japonesa. de noite aquele chico abelha é muito bonito. cheio de luzes aqui. aqui é uma horta que ele tem né. aqui ele planta aéreo. é o beautifully maina tô colocando aqui no campo. aqui é a casa dele. não tem um микjay pte neve não quero mostrar muito impressora. quando ele vem no quando tem dorme aqui pessoal ele dorme nessa casinha aqui né mas a todas as casas são assim olha que legal pessoa tem uma caminha uma mesa olha a casa na árvore é um sonho nós também tem uma casa na árvore quando são nada quando curou uma cunharu curou uma não é perci�? não é perci�? não é perci� tem uma é perci� não é perci�? ajeatti não tem um chevrolento não é perci� você acha assim? o que tem aqui? aqui rosa em português eu não sei muito né mas tem bastante ervas né pelo desenho acho que dá para vocês saber é aqui as casas ó é o mapa da região aqui do campo mesmo aqui as casas これはないでしょ?それは作ってない 作ってないエリキスパー全売りのページで ゴーストないない ウイレとかない?うんウイレない でも動物は?動物は鹿とか猿モンキー クマ クマ見た 私見たかったの クマ見たくない 見たくない 来い 鯖区 家に入っている よくない笑いの 鯖区 柱とか 鯖区 言ったに 少し語ったとかは言わない 鯖区 いえばいいえが知って was rosaをこのように見たから 鯖区も カバーを掴んだから 鯖区 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 Osso, viado, esquilo, bambi e coelho do mato, lebre e porco do mato que tem aqui. Tem muita cobra que está falando. Tem muita cobra que está falando. Hame. Hame. Tem muita cobra que está falando, mamushi? É, mamushi está com o nome do nome. O nome é mamushi, fala em japonês no trivial, é mamushi. Ela apodrece a perna da pessoa, se picar. Aqui é botão na rana. Aqui é botão na rana. Aqui é bora? Sim, botão. Muitas botão. Bora, não é botão. 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 É o nome de japonês. Isso, isso. Isso, isso. T Flaga. Ok, no outro. 63 vidro. SóOO. Vamos ler o Kensão. Isso. Tchao. Tchao. Tchau. Manuela, того. Es Katzana, até lá. Artes coelhos que tem aqui. Tchao. Mena, fica. Tchau, tchau. Isso é excluído. e sobe aqui ó, na chaminézinha isso aqui é engraçado, nunca vi é mochiroi, não sei o que é isso aqui é o Suíço 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 ele está falando que aqui é uma casinha que a pessoa aluga para a família isso aqui é para 6 pessoas isso aqui é para 6 pessoas ele está mostrando como é que a família é isso? não, não é que a família não é que a família é só o Suíço tem banheiro e chuveiro essa casa branca é a mais famosa essa casa branca essa aqui é a casa branca que tem que tem é a mais famosa o filho é a mais famosa é a mais famosa as crianças as crianças o nosso o nosso o nosso o nosso o barulho o barulho o barulho esse barulhinho aqui das folhas legal essa casinha é bonitinha eu gosto de novo barbecue house aqui aqui é é a casa de churrascos aqui é para 24 pessoas aqui é para 24 ninguém olha eu achei muito legal essa churrasqueira aqui ali é a área de fazer basquete pega basquete fazer spoites dos um dois um aqui um 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 O churrasco está rolando. Esse lugar é muito grande, né? Aqui, para fazer churrasco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pessoas. Cinco pessoas para fazer churrasco aqui, ó. Cinco horas. Um, dois horas. Aqui. 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 Aqui nasce o sol, né? Então a vista é linda. É linda. Quando eu vim aqui, vamos pegar aqui. Super. É, feliz, né? Aqui. Não dá pra fazer o vídeo pra fazer, hein? Hoje, né? Cono-san. Aqui. Aqui. Cono-san. Hoje, ele é o principal da história. E aqui. Aqui. Evi. Aqui. 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 Branco. Ah! É. E aí? Ele quis fazer um... Um balanço gigante, que vai até ali. Eu estou falando que aqui também dá para colocar uma rede, né? Fala aí, pessoa que está vivendo aí. O canal do Chico Abelha, se esse lugar não é um sonho para qualquer pessoa que ama a natureza. Eu e minha esposa, o nosso sonho é comprar um terreno e fazer o mesmo lugar aqui. Tem até uma área de pingue-pongue aqui, incrível. É tudo terra deles isso aqui. Vamos lá em cima? Tem umas aranhas cavernosas ali em cima. Vai fazer uma reforma aqui. Tem nossa fama. Tem um fenômeno. Tem um fenômeno, né? Tem um fenômeno. Tem uma proposta toda. Tem um fenômeno, né? Tem um fenômeno. Tem um fenômeno. Tem um fenômeno. A Kore é essa casa aqui que o Chico vai gostar, tradicional japonesa mesmo. E o Chico vai ficar com uma bague aqui, olha. E o Chico não conseguiu olhar não. Aqui é com neve, ele desce. E o Chico, a Mari Tsumura não deixou? Um tantinho assim, 50 centímetros. Vai, vai, mãe, aqui. E aí, olha. Mãe, já, né? Um ano, uns 10 anos. Aí, a gente tem ela. Tá na, no topo, que fica, né? A gente faz ela, pra montar. Aqui é o estilo da comida. Geralmente, no Japão, se tira o sapato. A gente tá dentro de casa, mas como a Chico não se usa muito, pode entrar com o sapato. Ele falou, mas ele não pode entrar com o sapato. A gente tá dentro de casa. 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 Ele é uma pessoa muito detalhista, né? Quando você gostando dele, o que foi? e aí e aqui dá para fazer a regulagem parece que eu sei daquilo tá caça e aí aqui faz aqui ó essa casa foi feita com a árvore no meio incrível suboraxi é assim que era feito bem antigamente ó oi, ó o óas de E isso é um pão de água. Isso é um pão de água. É um pão de água. E a água. Isso é um pão de água. E a água. Ah, pão de água. Pão de água. Você já viu? Você faz o cérémonio. 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 Você viu elas? É um pale penlésico. A fine penlésico... É um ataque. Céreco vindo pra te Yupé. 0 Cétreta they want. Por exemplo, nosso pinté. Ele está lembrando... Aqui nesse negócio... O que ela quer dizer? O que ela quer dizer. O sentimento? Por exemplo, a saúde, a saúde, a saúde, eles colocavam ali, né, a camisama, né? Sim, 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 a camisama. Aí pedia para ter saúde, felicidade e tudo. E o chá não? Sim, o chá também. O chá também, né? O chá também, né? O chá também, né? O chá também, né? É, do ano novo. O chá também, né? O chá também, né? O chá também, né? Não, não, não. Ah, ele tá de frente, ó, gente. O chá também, né? Isso aqui é a fantasia do Kabuki, gente, do teatro japonês. O Kabuki que fala, né? Muito famoso. A plenda, ele fica com a meda e de coragem. Aí eles usam a máscara e a peruca. Muito bonito. Aqui, né? Aqui, olha aqui. Aqui, olha aí, Felipe. Super legal. Uai, é. Olha aí. A gente está lá, gente. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aqui. Aqui, olha a ideia dele, gente. Aqui tem o fiat no taque e aqui o taque, né? É bom bom. E depois, não é o Japão, não é o Japão? Ah, isso é a China. O Japão é o Japão do Japão, né? Sim. Mas quando eles usavam esse tipo de leia do Japão, no Brasil, eles usavam assim. E esse fio não tinha que virar? O fio é o fio, né? O fio é o fio, né? Aí apaga, guarda, depois volta de novo e usa. Olha esse cabelo. Isso aqui é o fogão de lenha do Japão. Aqui é o fogão de lenha do Japão. Daí tá e nem mais. É, 100 anos, 200 anos, né? 200 anos se usava isso aqui, olha como... Só 200 anos se usava isso aqui, hein? Ok. Como é que a tecnologia muda essas coisas. Aqui, olha. Aqui é o fio. Isso é o fio do Japão 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 do Japão. Ah, é o açúcar. É tipo um aquecedor japonês. Furimo, o batete não bate agora. Ah, é verdade. Minha amã no Brasil é o hibachi. Quando estava assim, ficava desquentando. Hibachi. 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 Aqui tem os troncos, né? A ideia ficava desquentando para se desquentar no inverno. Legal, né? Hibachi. Hibachi. Hibachi é o topo. Isso aqui é para colocar o sake ou a bebida japonesa. E aqui, não. Aqui, vamos lá. Ah, tá. Eles vão deixando aqui a cachaça japonesa. O japonês do sake. O japonês do sake. O japonês do sake. O japonês do japonês do rádio. O japonês do rádio, né? O japonês do rádio. Vamos lá. Temos que gostar. É muito bom. Isso. Aqui, o japonês do japonês do japonês do japonês. Ah, isso aqui é o japonês do japonês do japonês. Eu acho que é de pingueiros. Tenta com o japonês do japonês. Tá? Tenta com o japonês do japonês. N Products. A japonês de um mim geral é, isso? Hibachi de видите. Caso meio、 vasal. Hinoque para ficar ben sentindo que sanguí tementar,ked japonês do japonês é. Hinoque? Hinoque. Itensam muito, Menino, você tem tempo denings com jovem. Custo? Tá, esónimo para tratar germaninho. Gente, outro escuro não pode acabar com todos. Hinoque muito. Hinoque? Isso é de tomatezinha! Esse é o Índoídeo e o Índoídeo do Índoídeo! Aqui está o bichinho. O bichinho é frio. O bichinho é o bichinho. E o bichinho é o bichinho. Azeite! Qual é a bichinho? A bichinho é a bichinha. A bichinha é a bichinha. O nome é o Índoídeo. para depois colocar o parafuso problema é isso aí não pode tirar então não pode vir para o Japão aqui fala é taikobashi essa pontinha aqui tem no Japão tem umas assim vermelha é bonito eu gosto eu falei que eu queria na culinária japonês tem o sashimi tem só aquele enfeite verde nele é um enfeite verde eu sou o que eu quero mostrar eu e aí no Estamos subindo agora. Estamos voltando para a casa principal. Então, amanhã, hoje é aqui. Pessoal, esse aqui é o banheiro japonês. 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 É o banheiro japonês? Não, não. Isso é banheiro japonês. Isso é banheiro japonês. Isso é banheiro japonês, mas... Isso é banheiro japonês. Não, não. Explica. Isso é banheiro japonês. No passado era igual no Brasil. Tem um buraquinho. Você vai lá e... Eles fizeram um high-tech. Mas o ruim é que você tem que ir aqui. É assim, né? É assim, pessoal. Não é o contrário, não. É assim que faz. Mas é assim que faz. 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 Eu quando cheguei aqui no Japão, eu pensei que é o contrário que você estava. Eu também. Eu pensei que era o contrário. Eu pensei que era o contrário. Olha, que suariado com a gente. O Japão tem uma roupa aqui. O Japão tem uma roupa aqui. O Japão tem uma roupa aí. Todo mundo está sentindo. O Japão tem uma roupa. A gente não gosta muito de lá. Então essa é a maneira que eles acharam, mas em mão não diga que eu não diga eu ia. Agora quando tem o vírus, é melhor ter um desses né, não tem muito contato com a pele da outra pessoa. Vamos mostrar ali o Momiji. Momiji é uma árvore muito famosa no Japão. Momiji e o Sakura. Vou curar. Tá gravando? Tô. A cerejeira tem como comer nas especiarias na época da cerejeira, mas o Momiji é só um peixe, mas é bonito. Sogoikere, né? Muito bonito. Aqui é o outro lugar. Galinhas todas ali que a gente não fala. Aí não, é o gazebo. Olha o gazebo. Gazebo ouvi falar, né? Ali tem um gazebo. O que é o gazebo? Não sei. É aquela estrutura ali. Olha que lindo ali, ó. Poder tirar uma foto que eu mostro ali. Tá lindo. Olha que bonito, pessoal. Cogumelo. Querida, né? Agora ele vai mostrar o cogumelo. Olha como ele faz. Vai lá pegar, eu vou pegar a bateria. Uma vez, em um dos meus vídeos, você mostrou o shiitake. Olha como ele faz aqui, ó. Um dia... Every widow is under them em que este ano que ele só perde o olhão. Homemade, né yes? Um ano que ele não perdeu. Um ano que ela teve três vezes por ano que o shiitake pegou aqui. Porque ele joga a bactéria do shiitake, do cogumelo, aí ela nasce três vezes ao ano. Ali dentro daquele cogumelo tem a bactéria que vai dar o shiitake, gente, que é o cogumelo. Olha, tem um pequenininho aqui ainda. Aí ele vai crescendo, gente, ficando aberto igual o shiitake. Aí se for outro tipo, vai ter que fazer outro desses aqui pra fazer. Aqui. Isso aqui é pra fazer o shiitake, essa casinha aqui, ó. Ele é autossustentável. Três vezes ao ano ele tira. Aí vem muito, ele dá pros outros, ou ele cozinha. Aqui é tomate, ó. Ah, tá vivo o tomate aqui ainda. 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 Quase que eu quero. Aqui é um pequeno. Ah, tá vivo, lá em se cobrou. Aqui é um pequeno. Aqui é um pequeno. Um pequeno. Aqui é um pequeno, né? Sim, sim. Agora é o daikon? Daikon também. Mas o daikon é que eu não coloco em casa. Ele só planta que ele vai fazer como... Cabeça, pimenta, pabrica, tomate. Que ele vai cozinhar na cozinha ali do restaurante e ele faz o que é... Cebolho... Paprika? Paprika que é aquele pimentão vermelho. É o básico para ele fazer. Ou ele pode focar no... Morau, não é? Morau, entendeu? Ou ele compra ali. Munoyaku. Munoyaku. Tem agrotóxico. Ah, é. E pepino também. Tem salada ali no restaurante. Se alguém vai ali... Ah, o fruto? Tem um furô aqui. Aqui em cima. Um furô grande. Lá em cima, lá. Ali em cima tem uma banheira. Aí, para esquentar a banheira, tem esse minho na de gás. Um monte de lugar. Tem uma banheira. Aqui o deck é bonito néâ. Aqui podemos fazer uma live daqui. Pra rar aqui. Já para dar blanco. Aqui eles fazem like aqui em cima aqui no deck. Aqui no由alonica. Aqui tem um trampolim, né. Trampolim, né? Aqui tem um trampolim. Tem um trampolim, aí. Na trulim... Aqui está escoltando. É um trampolim de campeonato. Fui trocar a bateria da câmera, já voltei. Paramos no ofurô. Isso é nóis. Isso é nóis. Isso é o chão. Isso é o chão. Isso aqui fazia chão. Aí ele fez saíreo. Aqui é o chão. E assim, misturamos. Para fazer o chão. Aí vira, vira, vira até virar o chão. É o chão, então eu comprei. Aí ele comprou e ele se furou. Isso é óleo, então é muito caro. É muito caro. É bem caro, porque é de alumínio. Aqui sai água fria e água quente. Ou água quente. Sai aqui e faz um chão. A temperatura que você quer a água. As crianças vêm aqui. Nato vai? Fuiu bão? Hum. Mão, rotundo. Nato é assim. Ah, aí quando tem feira de verão, as crianças vêm tudo aqui e entram aqui. Uma festa. Nossa, que legal. Que legal. Aqui é o deck. Acho que o caminho aqui é muito quente. Aqui é muito quente. Aqui é muito quente, né? Dá uma paz aqui. Que tipo, né? Olha aqui, né? Olha que imagem bonita. Olha que imagem bonita. Aqui é da Austrália. Aqui é da Austrália, mas é o tijolo. O negócio de tijolo que a pessoa faz é fogão de barro no Brasil. Vinga. Acho que é barro mesmo. Olha só. Já acondicionado? Sim, já acondicionado. Tem uma luz cara. Já acondicionado. Olha, acondicionado. Olha aí, eu tô mostrando. Eu não lembro daquilo. Hum? Ah, não lembro daquilo. Como é que fala aquele fogão de lenha? É, eu não sei falar em japonês. É, eu não sei falar em japonês. Olha, pisa, pisa, yakutokoro. Ah, makistobu. Ah, makistobu. Sim, makistobu. Tá ruim? Hein? Teire. Teire é difícil, não é? É fácil. Sim, é fácil. E aí, olha... Maki é mais... Tumata? Tumata. 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 Ele tá feliz que nós ficamos... Nós viemos visitar ele. Esse aqui é o café da manhã, gente. Uma saladinha, um café, um pãozinho... Tumata. 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 Tropa tomita. Workon ужеveda. Tumata. Tumata. Jáоo. Tumata. Mas como pode comer por de novo? Tumata. Um, explica aqui. Aqui ele está separando a área que tirou o sapato para entrar no pequi no Japão. Ele está só de chinelinho separado para o chão, tá vendo? E aqui para entrar aqui dentro. Aí para separar a área que ele colocou esse aqui, aqui fala como fala. É uma raiz, né? Isso é um cão de filhos. Que é a raiz da raiz. Que é a raiz da raiz. Que é o cão de filhos? É um pouco de filhos. Um pouco de filhos. Talvez por isso, não vai ter mais tempo. Anos, anos e passando o verniz. Ele fica assim, um cilindinho. Eu adoro. A gente faz obra de arte com esse aqui no Japão. Olha aí, a Kelly entrou. Aí pega o chinelo. Tirou a bota. Pessoal, agora que ele me fala. Eu falei que tem o Cristo Redentor aqui. Aí ele falou que já foi no Brasil. Foi na Holanda e na Suíça. E Estados Unidos. Estados Unidos. E o Zahara e Tamagueta. É um susto. Não sabia. E o que foi? 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 O que foi lá perto de São Paulo. O que foi? Ele comprou uma pulseira de ouro. Aqui. Colar de ouro. Colar de ouro. O ouro. Aí está. São Paulo. São Paulo. Ele foi em São Paulo. Olha esse cabelo. a gente nunca imaginou que ele teve um brasil e ele já rodou quase o todo mundo né tá falando o que é a gente que ele gosta da itália acho que na outra vida ele gostou do vaticano italia papo no doita papo e da papo papo de unho a repart a no bobo de shiro é na Ah, 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 ah Ele foi lá ver o palco Mita? Misa Misa? Ah, Misa E eu a Misa não vou chegar E a Itália Ele gostou mais da Itália É, é bonito mesmo Brasileiro, né? Muito, não é? Ah, isso aí Estou até aqui 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 tem um café de... Café Brasileiro, né? Feito no Brasil e faz um sucesso Ninhon é Ninhon, né? Ninhon é Ninhon, né? Depois é o da África África, né? África 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 O japonês gosta de black, sem açúcar, puro, um pouco forte. Não muito forte, assim, normal, sabe? Sem açúcar. É o gosto deles, né? Aqui é a cozinha do restaurante. Bem simples. Estamos no paraíso, Chico Abelha. Momiji. Essa aqui é amiga do Konosan. É o portugal com os amigos. É o bebê do time. 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 Obrigado, Konosan. É o bebê do time. É o bebê do time. Eu estou falando que eu vou no mês doze, dia três, no novo acampamento dele. Obrigado, Konosan. Obrigado, pessoal. É o bebê do time. Então, vamos se trouxe. Esse é o bebê doom e o bebê do time, padrão que eu convocifio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto